Na beira do tanque era o seu endereço Ele foi pra lá, cheio de planos tão seguro Com metas pro futuro Talvez ainda era moço Mas nem sempre é como a gente quer Teve amigos que apoiaram no primeiro instante Que o levaram à beira do tanque Sumiram talvez porque perderam a fé O tempo foi passando e as águas movendo Certamente a angústia foi tomando o coração Mas Jesus está vindo, tem milagre a caminho Teu endereço hoje vai mudar Levanta Pega a sua cama e anda Hoje é dia de milagre Você vai dar testemunho, filho meu Levanta Pega a sua cama e anda Hoje é dia de milagre Dia que eu mudo a história Tem novo recomeço pra você Filho meu Teve amigos que apoiaram no primeiro instante Que o levaram à beira do tanque Sumiram talvez porque perderam a fé O tempo foi passando e as águas movendo Certamente a angústia foi tomando o coração Mas Jesus está vindo, tem milagre a caminho Seu endereço hoje vai mudar Levanta Levanta Pega a sua cama e anda Hoje é dia de milagre Você vai dar testemunho, filho meu Levanta Pega a sua cama e anda Hoje é dia de milagre Hoje é dia de milagre Dia que eu mudo a história Tem novo recomeço pra você, filho meu Quer ser coral do filho Sei que estou desiludido Estou cansado e ferido Mas eu sou contigo Hoje é dia de vitória Vou marcar a sua história Eu sou teu Deus Eu sou teu pai Levanta e anda Levanta Pega a sua cama e anda Hoje é dia de milagre Você vai dar testemunho, filho meu Levanta Pega a sua cama e anda Hoje é dia de milagre Dia que eu mudo a história Tem novo recomeço pra você, filho meu Tem novo recomeço, filho meu Tem novo recomeço, filho meu Viva meu Amor Esse só é dia de milagre O que é isso?